Sei que essas brigas só destroem o relacionamento E por uma delas você foi viver o seu momento Mas essa vida de balada nunca foi pra ti Cê sente falta de nós dois se amando gostosinho Caiu no papo das amigas, cansei de falar Só você que não vê elas que tá no seu lugar Sinto saudade de você, eu não posso negar Coloca a melhor roupa que eu tô indo te encontrar Eu vim de longe pra te ver jogar Eu vim de longe pra você sentar em mim Eu te conheço pelo seu olhar Sei que não vai negar Amo quando sentar devagarinho Eu vim de longe pra te ver jogar Eu vim de longe pra você sentar em mim Eu te conheço pelo seu olhar Sei que não vai negar Amo quando sentar devagarinho Eu vim de longe pra te ver jogar Eu vim de longe pra te ver jogar Eu vim de longe pra você sentar em mim Eu te conheço pelo seu olhar Sei que não vai negar Amo quando sentar devagarinho Eu vim de longe pra te ver jogar Pra todas piranhas a gente Eu te conheço pelo seu olhar Eu te conheço pelo seu olhar Sei que essas brigas só destroem o relacionamento E por uma delas você foi viver o seu momento Mas essa vida de balada nunca foi pra ti Cê sente falta de nós dois, se amando gostosinho Caiu no papo das amigas, cansei de falar Só você que não vê, ela quer tá no seu lugar Sinto saudade de você e não posso negar Coloca a melhor roupa que eu tô indo te encontrar Eu vim de longe pra te ver jogar Eu vim de longe pra você sentar em mim Eu te conheço pelo seu olhar Sei que não vai negar Amo quando sentar devagarinho Eu vim de longe pra te ver jogar Eu vim de longe pra você sentar em mim Eu te conheço pelo seu olhar Sei que não vai negar Amo quando sentar devagarinho Eu vim de longe pra te ver jogar Eu vim de longe pra você sentar em mim Eu te conheço pelo seu olhar Sei que não vai negar Amo quando sentar devagarinho Eu te conheço pelo seu olhar 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 Eu te conheço pelo seu olhar